The Solo Virus. A Face Lace Short Story é um jogo de aventura lançado em maio de 2020. Sua trama gira em torno de White Reel, um jovem atingido por uma infinidade de doenças graves que à beira da morte recebe de seus pais uma substância paranormal conhecida como Solo Virus. A substância contamina a alma humana impedindo que a alma passe para a vida após a morte quando eles morrem. Com isso eles caem no purgatório onde podem se curar e eventualmente retornar à vida. Porém infelizmente todas as vezes que essas pessoas voltam à vida as suas doenças retornam mais rápido que antes fazendo com que elas continuem morrendo repetidamente. Nesse cenário seus pais continuam realizando pesquisas sobre partículas orgânicas a fim de curá-lo de uma vez por todas. Em sua jogabilidade você deverá ajudar White a se libertar interagindo com os relógios de pêndulo espalhados pelo ambiente enquanto lida com questões psicológicas envolvendo temas pesados como suicídio e eutanásia. Dê só o Virus. A FaceLay Short Story está disponível para os consoles Playstation 4, Playstation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series e PC. Para mais informações sobre esse e outros games basta se inscrever no canal e seguir os links na descrição do vídeo. Se você acompanhou o conteúdo até aqui muito obrigado e até a próxima. a verão é e 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